Nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer o esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense igual. A gente construa igual. Eu fico muito feliz quando eu vejo... Olá, pessoal. Estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo aqui para você mais um vídeo, trazendo aqui para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim. Confirmado o 13º salário do INSS, será antecipado em 2023. Veja as datas. O pagamento do 13º salário é um dos momentos mais importantes para os aposentados e pensionistas do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. O benefício foi antecipado nos últimos três anos para o primeiro semestre, devido ao período da pandemia. Como os aposentados e pensionistas tiveram o recebimento do 13º salário ainda no início dos últimos anos, muitos segurados estão na expectativa quanto ao pagamento do benefício neste início de ano. Todavia, para este ano, algumas coisas devem mudar. Ou seja, não deve haver a antecipação, porque o governo até o momento não confirmou. Mas caso o governo mude de ideia, ele deve publicar aí no Diário Oficial da União um decreto que faz com que o 13º seja antecipado para o primeiro semestre. E será pago 50% em um mês, junto com o seu salário, e no outro mês é pago o restante da parcela. Lembrando que, a respeito do valor, todos já sabem que o 13º salário é pago de acordo com o que você recebe. O valor do seu salário é o valor do 13º. E caso não haja a antecipação, como todos esperam, então será pago nessas datas aqui. Caso haja, sairá um novo calendário, e esse calendário que eu vou falar agora deixa de valer e passa a valer o novo. Você que recebe um salário mínimo, fique atento aí às datas. Benefício final 1, recebe no dia 25 de agosto. Benefício final 2, recebe no dia 28 de agosto. Benefício final 3, recebe no dia 29 de agosto. Benefício final 4, recebe no dia 30 de agosto. Benefício final 5, recebe no dia 31 de agosto. Benefício final 6, recebe no dia 1 de setembro. Benefício final 7, recebe no dia 4 de setembro. Benefício final 8, recebe no dia 5 de setembro. Benefício final 9, recebe no dia 6 de setembro. e o benefício final zero recebe no dia 8 de setembro. Agora para quem ganha acima de um salário mínimo. O benefício final 1 e o final 6 recebe no dia 1 de setembro. O benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 4 de setembro. O benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 5 de setembro. O benefício final 4 e o final 9 recebe no dia 6 de setembro. E o benefício final 5 e o final 0 recebe no dia 8 de setembro.